Fala turminha bacana! O vídeo que vocês estão prestes a assistir faz parte de uma série que já está disponível no canal VTR. Portanto, se você gostar do vídeo e quiser ver o restante da série, clique no link que se encontra na descrição deste vídeo e se inscreva no canal VTR. Bom, então fique com o vídeo! Opa pessoal, eu pensei, pensei, pensei e... pensei mais um pouquinho, não custa nada, não é verdade? Então decidi fazer alguns tutoriais com o Mavic. Caso você fique interessado neste drone, você encontrará o link para maiores detalhes na descrição deste vídeo. Antes de prosseguirmos, se inscreva neste canal. Então, confesso que fiquei meio confuso com ele out of box e achei que vale a pena fazer um vídeo ensinando os primeiros passos. Então vamos lá! Assim que você tirar o seu Mavic Pro da caixa, a primeira coisa que você precisa fazer é carregar as baterias do drone e do rádio. Solte o cabo de conexão com a rede elétrica do carregador. Remova a capinha plástica da tomada. Encaixe no carregador. Conecte o carregador na rede elétrica. Remova o velcro deste cabo. Observe o baita conector da ponta. É o conector que vai na bateria do Mavic. Observe a bateria. Conecte o conector conforme exibido no vídeo. Você notará que os LEDs piscarão em sequência, indicando que a bateria está carregando. Este processo demorará algum tempo. Localize o cabo USB que acompanha o drone e solte-o completamente. Conecte o cabo na saída USB que dá na extremidade da fonte de alimentação. Observe o rádio do Mavic. Remova este conector. Conecte o cabo USB nesta entrada. No painel do rádio, você verá a palavra Charging. Aguarde até que a bateria do rádio seja completamente carregada. A parte inferior do rádio é onde você fixará o seu celular. Abra o suficiente para encaixar o seu celular. Observe o conector localizado neste bracket. Por padrão, o conector disponível é o do iPhone. Mas não se preocupe, pois outros dois cabos acompanham o kit. Observe a parte superior do conector. Estes dois cabos acompanham o kit Mavic Pro. Utilize um que seja compatível com o seu celular. Como no meu caso eu tenho um celular Android com porta micro USB, então precisarei substituir o cabo. Observe a entrada USB do meu celular. Empurre o conector para dentro até que ele seja liberado. Remova o cabinho. Instale o novo cabinho compatível com o seu celular. Quanto ao Mavic, bom, abra os braços dianteiros e logo em seguida os traseiros. Vamos instalar as hélices. Observe as duas hélices comparadas. Você notará que uma delas possui um círculo branco no centro e a outra não. Observe a setinha indicando a direção de travamento. Observe as faixas brancas desenhadas no entorno do motor. Você notará que o motor do outro braço não possui essas faixas. A hélice com um círculo branco vamos fixar no motor com as faixas brancas. Observe as travas da hélice. Elas devem encaixar nesta abertura do motor. Pressione-as no centro ao mesmo tempo que imobiliza a hélice e gire o motor nesta direção. Para remover a hélice, basta pressionar no centro novamente e girar o motor no sentido oposto. Nos motores sem as marcas brancas, encaixe as hélices sem o círculo branco. Observe o drone com todas as hélices. Remova as películas protetoras que vêm sobre os sensores do drone. Remova o dome que protege a câmera e o gimbal. Remova esta outra proteção do gimbal. Quando a bateria estiver completamente carregada, os LEDs ficarão apagados. Observe o indicador de carga da bateria do rádio. Após finalizada a carga, remova o cabo. Encaixe a bateria no drone. Para remover a bateria, você deverá pressionar os dois botões laterais e puxar a bateria para cima. Você precisará instalar o software DJI4 no seu celular. O link para o software está bem na descrição do vídeo. Clique aqui para selecionar o dispositivo. Neste caso, o Mavic Pro. No drone, pressione este botão uma, duas vezes e mantenha pressionado até que o drone inicie. Observe o comportamento da câmera. Movimente o drone e você perceberá que a câmera permanecerá estável. Para desligar o drone, repita o mesmo processo. Pressione uma, duas vezes e mantenha pressionado até que o drone desligue. Pressione uma, duas vezes e mantenha pressionado até que o drone desligue. Pela primeira vez, você se deparará com a seguinte mensagem no controle. Magnetic Interference. Isso indica que a bússola precisa ser calibrada. Ao conectar-se primeira vez no drone, será necessário fazer o registro do equipamento. Clique em Next. Dê um nome para o seu drone. Clique em Continue. Selecione o modo do rádio. O mais comum e o mais usado é o modo 2, onde o acelerador fica do lado esquerdo da mão. Será exibido um pequeno guia de utilização do painel do rádio, indicando cada função. Clique em Continue. Nesta tela, você poderá customizar as funções dos botões C1 e C2. Por hora, você poderá deixar como está. Clique em Continue. Selecione a métrica desejada. Em geral, usamos quilômetros por hora. Nesta tela, você poderá ativar o modo Iniciante, o que permitirá um raio de apenas 30 metros de alcance para o drone. Desative-o. Agora será necessário informar um e-mail válido para cadastrar o seu drone. Clique em Ativar. É necessário que o telefone tenha acesso à internet, seja 3G, 4G ou Wi-Fi. Se por acaso o processo falhar, clique em OK e, em seguida, clique neste botão para tentar novamente. O processo pode demorar um pouquinho, mas é tranquilo. Depois de ativado, você poderá atualizar o firmware do drone ou simplesmente clicar em Skip para continuar sem atualizar. Depois de finalizado o processo, basta clicar em Go Fly. Você dará de cara com o painel de mensagens do drone. Neste nosso caso, é necessário fazer a atualização do firmware e calibrar a bússola. Clique em Calibrar. Clique em OK. Observe o desenho sugerindo a direção em que você deverá girar o drone. Gire o drone. Em seguida, você será solicitado a girar o drone nesta posição. Bom, por hoje é só. Continuaremos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever neste canal e acessar a descrição deste vídeo para maiores detalhes. Um forte abraço e até a próxima.